É só duas opções em qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É só duas opções em qual que cê vai escolher, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! Vem, pistole 3, 2, 1 Foi esvaziada a mente, manda um pistole potente Cê tá ligado, é firme, é forte, é o ditado, mente vazia, piscina do hip hop E faço rap a todo momento, eu sei que na batalha você não tem argumento Você é o soldado, por isso eu não tolero, você só se fudou, minha rima tá fã, já tá ferro E fazendo rap a todo momento, tendo conhecimento pra poder mandar minha rima Entendo uma parada, pistole a competência pra poder mandar o fim e acabar com a sua fita E rap em cima da base, sabe que eu passo de fase? No instrumental, entendo uma parada que causa um fim e nunca chega na final Ô mano, você é fraco e nunca é insano Por isso na batalha, puniga tá mostrando Entendo uma parada, você não é esticais Velho pra caralho, o louco vem mostrar como é que faz Tudo bem, peguei o seu critério, cê quer dizer que você é forjado, é ferro? Tudo bem, eu tô representando o estado, soldado MC, contra mim cê tá ferrado Mais ou menos isso, que você não tem capricho, por isso que o seu talento sempre é omisso Quer se acha bom e que tá preparado e disse até que o soldado tá aposentado Nossa senhora, falta de experiência, aprenda com seu pai a ter inteligência Não tô apresentado, eu tenho isso no plano Se eu até hoje tô aqui, é porque isso aqui eu amo Faz parte da cultura, simb-hop tá comigo Cê sabe que isso aqui sempre é o meu abrigo Cê sabe meu amigo, que eu vou com compromisso É uns cara que é fraco, que desista, eu não desisto Vou continuando cantando, enquanto aqui o vídeo já está mudando Eu nunca posso desistir da minha missão Por isso que eu sempre dou continuação Ele para, repara e olha para o lado Sei que você nunca vai conseguir ser inspirado Mas nessa batalha você é só um impostor Você é uma poeira, eu lhe mando como aspirador Cê sabe que cê foi aspirado e vai embora Esse é o momento, eu sei que você chora Eu não decoro meu amigo, cê sabe que é o caminho Soldado MC tá ensinando os novinho Ensina o novinho a ter mentalidade Rap é pra criança e também pra senhores de idade É pra todo mundo que tá aqui É mais ou menos isso que você tem que me ouvir Isso é hip-hop e a ideia tá fluindo Aê galera, quem clulou seja bem-vindo Hip-hop a todo momento, essa é ação Enquanto quanto a pessoa eu faço a destruição Não pega nada, prima com criatividade Isso aqui não depende de idade E sente quem tem melhor mentalidade Já acabou a rima, mano Entenda uma parada, seu freestyle é mó estranho Cê tá ligado? No improvisado eu sou a crente É tipo edge, ensinamento a jovens e adolescentes Não você nem entende, você se esquece Entenda uma batalha, não é INSS Cê quer se aposentar? E eu vou te explicar Cê vai pro fundo do poço e eu te deixo lá Soldado, você não entende no improvisado Soldado, a sua rima é sem conferência Entenda uma parada Você é velho pra caralho, não chegou em lugar nenhum Incompetência E você não faz rap agora Cê tá ligado Por isso na batalha Parceiro interessa Entenda uma parada Eu tô no improvisado E uma desacreditado Virou a nova promessa E eu faço rap de verdade Tendo sinceridade Faço a comparação E mais sentimento no fundo do coração Golebo na parte Não é só você que era o monstrão Bate palma Bate palma Bate palma aê Boa, boa, boa Os MC dando o máximo deles Aê Sem delongas a mais Quem finalizou? Foi a minha esquerda Meu mano Niga, quem acha que nem niga faz Barulho Já quem discorde Acha que meu mano Soldado levou Vai barulho Niga 1 a 0 Jurados Aproximem E declarem Seus votos Em 3 2 1 1 voto para o terceiro round 2 votos para a Niga Niga é o vencedor dessa batalha